Oi, eu sou loucura que é 10 dias normais aqui de Paraquesta, não se inscreve, faça loucura sem perder a sua vida Gente, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje tá super interessante, que eu vou estar mostrando pra vocês mais uma compra do mês Vou mostrar também o valor total que deu essa compra Mas antes de iniciar esse vídeo, eu preciso falar pra vocês um pouquinho do meu trabalho Vou deixar aqui na tela alguns de meus resultados trabalhando sem sair de casa Pra vocês verem que é real, que é possível, que dá certo Eu trabalho com marketing digital e tô te convidando a conhecer essa oportunidade que pode mudar a sua vida assim como mudou a minha Hoje em dia a gente ganha a vida com o dinheiro da internet Então eu vou estar deixando aí na descrição o primeiro link pra você clicar e entender como que funciona o marketing Depois que você entender tudinho como que funciona esse trabalho em casa e online Você pode estar entrando em contato comigo através desse vídeo aí que eu tô deixando no primeiro link da descrição, tá certo? Então corre, clica no primeiro link, clica mesmo pra você não se arrepender de não ter dado ouvido a essa oportunidade que, olha, mudou a minha vida da água pro vinho Hoje foi dia de compras do mês, todo mês eu faço esse vídeo pra vocês, só que hoje eu decidi fazer de uma forma diferente Não gravei pra vocês lá no supermercado porque é bem complicado, muito adentro, eu tenho muita vergonha e acaba ficando ruim Então eu decidi mostrar pra vocês tudo que eu comprei, preços e também organizando aqui em casa Fiz um faxinão aqui em casa ontem à noite, então tá tudo ok assim, a casa, tudo limpinho A gente só vai mesmo organizar as compras do mês Abastecendo aí a dispensinha E é isso, se você é novo e ficou aqui literalmente paraquedas, aproveita pra se inscrever no canal Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades Eu deixo muito like nesse vídeo porque esse like me ajuda, me incentiva, é de graça e não caldeira Então é muito, muito, muito importante que você deixe o bendito do like, tá certo? E agora não vou enrolar mais, vamos pro vídeo Esqueci de avisar, mas me segue no meu Instagram que é esse aqui do lado, tá certo? Eu sou muito presente com vocês por lá e vale a pena me seguir, vamos lá ver Olá pessoal, tudo bem com você? Eu me chamo Júlia Guimarães e estou aqui para divulgar o meu canal E pedir pra vocês se inscreverem lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo O meu canal eu falo sobre maquiagem, sobre moda, sobre rotina, vlogs Então se inscreva no canal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Então entra lá, assiste os vídeos, deixe muito like e conto com a ajuda de vocês, hein? Um beijo, tchau! Ó, organizei tudo aqui, tá certo? A primeira remessa Ainda tem umas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês já Vou começar mostrando por aqui, tá certo? De uma forma bem detalhada Aqui nessa parte de feira a gente pegou coentro, banana, cebola Eu peguei só três cebolinhas porque eu não tô cozinhando Então olha, deu R$1,40 As bananas, deixa eu mostrar o preço pra vocês Deu R$5,31 O coentro custou quase R$2 Os maracujás quase R$6 A gente pegou todinho pra Michael, porque ele não me deixa beber Daí a gente pegou três pacotes de açúcar Um pacote de bolacha maisena Pegamos esses três salgadinhos aqui pra comer com filme Então tem esse baconzitos, doritos E essa batatinha aqui lisa com sal Daí a gente pegou quatro leites Aí aqui uma barrinha de chocolate ao leite Porque ele já tem outro aí que eu ainda não comi Quatro cuscuz Um sustagem Eu... Teve um mês aí que eu peguei um de morango Aí esse mês eu peguei o de chocolate Isso aqui é muito bom Aí a gente pegou aqui vários sucos Muitos mesmo, de vários sabores A gente tá viciado nisso Pegamos milho Peguei essa cartela aqui de Danone Os filtros de café Peguei um leite condensado Um creme de leite Um doce de goiaba pra Michael Aí aqui um... Alho, que eu gosto assim, gente Já é prontinho Gosto de pisar alho, não Daí eu peguei esses dois bolos de caneca Manteiga, sazon Vocês podem ver que a única coisa de comida assim Tipo de almoço que vai ter aqui É o macarrão Porque a gente não cozinha A gente pede marmita Então não faz sentido a gente ficar comprando feijão e arroz E carne, essas coisas E não compra porque a gente pede marmita Os únicos dias que a gente não come marmita É sábado e domingo E aí eu só trouxe o macarrãozinho Porque é o que geralmente a gente vai comer Faz mais rápido ali e tal Então é isso O macarrão Aí a gente pegou três... Três refrigerantes Peguei esse caputino Aqui, o clássico Peguei óleo Esse danone Peguei sucrilhos Dois cafés E aqui tem duas linguiças calabresas Quer dizer, quatro, né? Cada um vem duas Então quatro linguiças calabresas Então dessa parte aqui já amachei tudo Agora eu vou tirar pra amachar outra remessa Daí, pra finalizar a parte de alimentos Uma cartela de ovos Tudo isso aqui de biscoito recheado Gente, acreditem Quem mais come biscoito recheado aqui é Michael Ele come os meus e os dele Então a gente pegou Essa daqui que é curts Essa daqui que é óleo Passa tempo Bono Bono Essa da Marilan Essas tortinhas Pegamos miojo Dois de costela Três de galinha caipira E um de cá Bom, agora a gente vai pra parte de limpeza Ignora aquilo ali que o Michael tá levando ainda Tudo pro armário A gente comprou Papel higiênico Esse pacotão aqui Vou tirar daqui de cima pra mostrar Daí compramos Um hidratante monange Pra Michael limpar a cinza dele Essa caixinha aqui De homo pequenininha Porque tem o restante ainda Do homo grandão E peguei um tixa pra lavar o banheiro Daí eu peguei Esse negócio aqui da marca Pato Que hoje é o adesivo Vou testar Pra ver se é bom Eu trazia aquele de deixar o banheiro azul Mas eu vi que esse aqui Ele tem cheiro Daí eu resolvi trazer Peguei esse aqui Essa creme dental da Sensordine Peguei um downy Peguei dessa vez de 500ml Porque tem aí metade ainda De um litro Então eu só peguei 500ml Dessa vez o rosinha Daí pegamos dois Detergente IP Que pra mim é a melhor marca Porque as outras nem faz sabão Então eu peguei uma dessa aqui Porque olha gente Eu compro as coisas por a cor Pela cor Você acha que eu peguei esse rosa Por quê? Pela cor E esse aqui de coco Daí eu peguei esse desinfetantão Da Teiu Que tava muito barato Eu gostei do cheiro dele Eu sei que não é tão A qualidade não é tão boa, né? Não sei, vamos ver Mas o preço tava muito barato Pra esse tanto desinfetante Que eu já trouxe Daí peguei esses três sabonetes Aqui da Francis Cada um com Com uma fragrância diferente A água sanitária A satana A satana Um aerosol Porque ainda tem três aerosols aqui em casa Então eu trouxe mais um Peguei os meus discos Disco de algodão Pra tirar maquiagem Peguei Limpinocs E peguei Esse papel toalha aqui Que contém 100 toalhas Foi basicamente isso que a gente comprou O Michael já levou O Michael já levou a primeira remessa Que eu mostrei pra vocês Lá pra cozinha E tava indo buscar mais Ele fica levando no balde Tá teletransportando Mô, todo vídeo meu Você tá sem camisa Tá teletransportando aqui as comidas Daí eu vou mostrar pra vocês lá A organização Vocês ainda higienizam comida Ou vocês é daquele time Que tá cagando pra isso Porque eu sou do time Que tá cagando pra isso Gente, cagando literalmente Eu acho que a gente higienizou comida Só no ápice assim Da pandemia Que foi quando As coisas começaram a parar E tal Que todo mundo ficou mega assustado Aí eu higienizei Mas Depois disso Nunca mais Nunca morri não E aí Tchau. 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 Gente, deu uma faxinazinha aqui na cozinha, limpei o piso, tá bem cheirosinho. Agora eu vou mostrar pra vocês a organização. Olha, aqui é a gaveta da besteira, daí eu coloquei assim os biscoitos, miojos, aqui tem sorvete, o bolo de caneta e os sucos. Aí aqui ficou assim, eu coloquei algumas coisas, ali é mais os restos, sabe, de comida que ainda tem, que sobrou e tal. E aqui ficou assim, não tá muito, muito meio organizado não, mas ficou assim, ó. Tudo certinho. Daí a geladeira foi mais que organizou. Mas ele deu uma organizadinha aqui, ó. Aqui tem água e tal, os todinhos ali. E é isto. Daí tem uma louça aqui pra ele lavar, que ele tá em aula agora, daqui a pouco ele vai lavar. E o restante, olha, já tá tudo limpinho, eu limpei os balcãs e tal, limpei o chão. E foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não sai sem clicar no primeiro link da descrição, tá certo? Super, super beijo e tchau, tchau. Até os próximos vídeos.